Sabe qual é o nome dele? Foi fudizante louco e perdeu sua noção Começou tirar a roupa e jogar o xerecão E eu só de cantinho fumando o meu balão Ela joga pro preto porque eu dou condição Jogando a bunda pro preto falando que quer me dar Vou te levar pro pico e vou te manifestar Jogando a bunda pro preto falando que quer me dar Vou te levar pro pico e vou te manifestar Jogando a bunda pro preto falando que quer me dar Vou te levar pro pico e vou te manifestar Foi fudizante louco e perdeu sua noção Começou tirar a roupa e jogar o xerecão E eu só de cantinho fumando o meu balão Ela joga pro preto porque eu dou condição Jogando a bunda pro preto falando que quer me dar Vou te levar pro pico e vou te manifestar Jogando a bunda pro preto falando que quer me dar Vou te levar pro pico e vou te manifestar Jogando a bunda pro preto falando que quer me dar Vou te levar pro pico e vou te manifestar